Ele não vai te dar o mesmo amor Ele não vai conseguir te fazer feliz Ele vai tentar te fazer esquecer de nós Mas eu tenho teu coração, tua vida E quando as coisas não derem certo Sei que te vais lembrar de mim Eu sei que não és perfeita Mas tu foste feita pra mim Dizer que tô bem sem ti Que tu estás bem sem mim Não acredito que chegou ao fim Dizer que tô bem sem ti Que tu estás bem sem mim Não acredito que chegou ao fim Que você tá pensando Por amor Aceitei os teus erros Não és perfeita Não és perfeita Mas tu foste feita pra mim Dizer que tô bem sem ti Que tu estás bem sem mim Não acredito que chegou ao fim Não acredito que chegou ao fim Que tu estás bem sem mim 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 Que tu estás bem sem mim